4 milhões e meio de alunos voltaram às aulas nas mais de 5.200 escolas da rede estadual de ensino de São Paulo nesta quinta-feira. Entre rodas de amigos e brincadeiras, a expectativa para o início do ano letivo era grande. A nossa reportagem foi conferir. Em Bragança Paulista, cerca de 15 mil alunos foram à aula pela primeira vez no ano, nas 19 escolas estaduais da cidade. Nesta, o movimento era grande. É a mesma história de sempre. Rodas de amigos, brincadeiras e risadas. A diretora falou sobre o retorno das aulas. O retorno, reencontrar os velhos amigos, encontrar os professores, reencontrar professores, ver como a escola está, quais são as metas do ano de 2011. Então a expectativa é grande. De acordo com ela, o período que antecede o início das aulas é o mais trabalhoso. Nós tivemos dois dias de planejamento junto com os professores, porém a equipe gestora, secretária, os coordenadores tiveram capacitação na diretoria de ensino, né? Quais são as metas que a gente tem que alcançar, o que os alunos têm que desenvolver, como nós vamos ter que trabalhar esse ano para poder elaborar o calendário escolar, pisando o melhor aproveitamento de todos os dias letivos para que o aluno não saia prejudicado. A escola tem aulas em dois períodos, manhã e tarde. Os alunos que foram cedo para a escola já tiveram as primeiras aulas do ano e falaram a respeito do retorno. Hoje, pelo fato de ser o primeiro dia de aula, então os professores já não trouxeram tanta coisa, mas teve alguns que trouxeram texto, essas coisas. Mas foi bem divertido. Assim, eu esperava mais, né? Mas está o mesmo povo, a mesma gente, a gente vai ver a turma segunda-feira, né? Porque o povo vai começar a vir segunda-feira. A escola nova, né? Nunca estive aqui. Mas gostei. Estou na expectativa de arrumar novos alunos amigos? Já arrumei uma aqui, ó. Acabou de dar entrevista, né, Mar? É, morreu. Para os que ainda não tinham entrado, a expectativa era grande. Gente nova, conhecer amigo, meninas novas, pá. É, pessoal estudar, mas curtir também, né? Quero que seja muito legal e não seja igual ao ano passado, né? Que foi um pouquinho chatinho. Este pai afirma que fica tranquilo por saber que o filho está na escola, mas a segurança ainda preocupa. Como é, no caso, uma escola nova, né, para ele agora, a gente sempre fica meio apreensivo, né? Porque hoje, a escola em si, a gente não tem toda a segurança que tinha antes, né? Mas, pelo menos agora está na escola, né? Acabou agora as férias, agora é só pressar na aula, né? É, agora é só estudar para ver se consegue algum futuro, né? Tá certo. O ministro da Informação do Egito negou nesta quinta-feira que Mubarak vai renunciar e afirma que tudo o que está sendo divulgado sobre a possível saída dele são rumores. O presidente do Egito vai falar à nação de seu palácio no Cairo na noite desta quinta-feira. Dezenas de milhares de manifestantes continuam reunidos nesta quinta na Praça Tahir, exigindo a saída de Mubarak. O ambiente é agitado e alegre entre os manifestantes depois do anúncio de que o Exército Nacional está tomando medidas para apoiar as legítimas demandas do povo. A oposição disse temer que um golpe militar esteja sendo tramado no país. Confira agora as notícias que ficaram em destaque em alguns dos principais sites de notícia nesta quinta-feira. G1, presidente do Egito vai falar na TV após rumor de renúncia. UOL, desemprego é maior entre os que ganham menos. Terra, irmandade muçulmana diz que teme golpe militar no Egito. Folha.com, congresso fecha acordo e novo mínimo será votado na quarta. JB Online, novo valor do salário mínimo será votado na quarta-feira. Estadão, partido, sinaliza que Mubarak pode deixar o poder. Ministério nega. Reunidos nesta quinta-feira, o líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, e líderes do PSDB e Democratas fecharam um acordo de procedimentos para a votação do salário mínimo que deve acontecer na noite da próxima quarta-feira. O valor de R$ 560 ganha força na casa entre partidos da oposição e setores do governo, como PDT e PV. Durante a votação, o acordo é que todos possam discutir a matéria e que as votações das emendas com valores superiores aos 545 defendido pelo governo sejam nominais. Três emendas devem ser apresentadas. Uma de 600, dos tucanos, uma de 580, das centrais e a de 560. Bom, e a Secretaria de Cultura e Turismo de Bragança Paulista está cadastrando os artistas da cidade para participarem dos futuros eventos culturais. bandas, grupos musicais, duplas, sertanejas, não importa. O importante é fazer parte da cultura. O repórter Felipe Oliveira é quem traz mais informações para a gente. Felipe. É isso mesmo, Jussari. Sobre esse projeto eu converso agora com o Secretário de Cultura e Turismo, que é o Raul Lensini. Raul, para as pessoas se cadastrarem para esse projeto de serem chamados para seus eventos culturais, o que deve fazer? Bom, você deve procurar a Secretaria de Cultura e Turismo diretamente ou através do nosso telefone 4032-6570 para obter maiores informações. Mas para que você se cadastre, você tem que comparecer aqui pessoalmente para preencher uma ficha, receber um protocolo de entrega e onde você estará conosco, então, catalogado para que você possa ser chamado, utilizado em eventos diversos que o município vai estar oferecendo. Após ser cadastrado, como é que é esse processo de escolha? Quais são os eventos que ele pode participar? Haverá uma seleção natural dos gêneros musicais, dos gêneros artísticos, né? Não é só música, não. Você também que dança, que tem um grupo de dança, pode também trazer o seu cadastro conosco para que nós saibamos da sua arte, da sua atividade. E a partir, então, dessa divisão de gêneros, a necessidade de cada evento, nós estaremos, então, priorizando, evidentemente, aquelas pessoas que fizeram o seu cadastro. Muitas pessoas podem estar trabalhando e falam, mas por que a Secretaria não me chama? Porque nós não vamos ter o seu cadastro conosco. Então, tendo esse cadastro, nós poderemos estar, então, priorizando o seu trabalho aqui no município de Bragança. Outro projeto importante, Raul, é a Lei de Incentivo à Cultura, que abriu as inscrições no dia 27 de dezembro e vai até o próximo dia 28 de fevereiro. As inscrições estão abertas. Como as pessoas devem fazer para se cadastrar nesse projeto? A forma mais tranquila e fácil é que você acesse o site da Secretaria, é culturaeturismobp.com.br. Lá você, então, pode ter todas as informações, vai baixar o edital, lá tem a ficha de inscrição e todas as dicas necessárias. Mesmo assim, com todas essas informações, se você tiver ainda alguma dúvida, pode nos procurar aqui na Secretaria, teremos o maior prazer em orientá-los. Para a gente encerrar, quais são os valores que as pessoas conseguem obter com o projeto de Lei de Incentivo à Cultura? Até 15 mil reais, incentivável. Tá certo, obrigado pelas informações. Volto com você, Jussara. Tá certo, obrigada, Felipe. Bom, e depois do intervalo, tem as informações sobre os custos de geração de renda do Fundo Social de Solidariedade de Bragança. E ainda, abertas as inscrições para a Corte da Festa do Peão de Bragança Paulista. Daqui a pouquinho, até já.